Salve galera do Drone Vida! Hoje vamos falar um pouco sobre a sonda Perseverança, também conhecida como Perseverance, é um rover da NASA que foi lançado em 30 de julho de 2020 e pousou em Marte em 18 de fevereiro de 2021. A missão principal da Perseverança é procurar sinais de vida microbiana antiga e coletar amostras de rochas e solo marciano para um possível retorno à Terra no futuro. Aqui estão alguns detalhes interessantes sobre a Perseverança. Local de pouso, a Perseverança pousou na cratera G0, que acredita-se ter sido um lago há bilhões de anos, potencialmente abrigando vida microbiana. Objetivos científicos, a sonda está estudando a habitabilidade de Marte no passado, buscando biossinais de vida antiga, coletando e armazenando amostras, e testando a produção de oxigênio a partir da atmosfera marciana. Tecnologia, a Perseverança carrega vários instrumentos científicos avançados, incluindo câmeras, espectrometros e um helicóptero experimental chamado Ingenuity, que realizou o primeiro voo controlado em outro planeta. Não esqueça de deixar seu coração nesse vídeo e nos seguir em todas as redes sociais. Tchau! Tchau! Obrigado.